A CIDADE NO BRASIL Atrapalha o seu sono? Como é que você entrou aqui? Eu vim pegar a ferramenta que eu deixei aqui. Uma bateria de metal. De estimação. O meu filho encontrou. Eu não sabia que tinha dono. Aconteceu um acidente e ela tá no mato. Ela tem grande significado pra mim. O senhor se incomoda de me mostrar o lugar? É longe. Eu não me incomodo de ir caminhando. Eu não me incomodo de ir caminhando. Deixando o meu filho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL